Olá, pessoal! Tô de volta, sou o Híbrido Fagundes, 3 de agosto de 2019, um ótimo sabadão pra vocês. Bom, dá um pulinho aí na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica, receitas maravilhosas, vale a pena, viu? Bom, gente, voltando aqui agora à nossa matéria, vamos falar do ministro da Educação, Abraão... É... Val... Qual... Trai, viu? O nome do homem é difícil, não consigo não, né? Tento, né? Vai, trabe! Enfim, a questão é que ele deixou aqui numa entrevista, né? O pessoal aí meio que agoniado, vale a pena, gente, eu não posso mostrar a entrevista, vocês sabem, dereitos autorais. Mas tá o vídeo aqui, né? Inclusive, os caras até cortam ele, tá? O tempo já acabou, o tempo já acabou, não tá bom, foi, tchau, tchau, tchau... Quer dizer, os caras ficam um pôr na vida, os caras enlouquecem com... Enfim, com a verdade, né? Então vamos à matéria, se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto e não vamos perder tempo. O Eintraub põe a esquerdalha em pânico. Tem o vídeo já já ali, pra vocês assistem depois, tá? Não posso mostrar aqui, infelizmente. Quando não se tem argumentos, o ataque é feito de forma pessoal, diretamente ao indivíduo. Bozo, Bolsominion e... McDonald's e por aí vai. E... Dá-lhe adjetivações. Portanto, relaxem. O desespero deles é proporcional a esses ataques por codinomes. Aliás, eles têm codinomes, né? Amante... Montanha... Haja vista a lista da Odebrecht. E a tática? Ah, ela é usada sempre para torná-los vítima. O professor ministro da Educação, que usa o caminho científico da meritocracia e está à frente do Ministério da Educação, sofreu uma das represálias mais sóridas há poucos dias, por um grupo, bancado pelo Instituto Ford. Palavras de ordem, ofensas ao ministro, filhos pequenos, esposa, não bastasse, destruíram e picharam o local porque a dona e clientes que ali estavam ajudaram o ministro e a família dele. Quer dizer, são... é esquerda... Perdão, gente. É autoritária até umas horas. Seja a facada no candidato, que era pedra no sapato, a intimidação violenta ao ministro de Estado ou a tortura e morte de uma criança inocente criada por duas lésbicas que a caparam e assassinaram barbaramente. Nada disso é relevante para a esquerda, seja no Brasil ou pelo planeta. Mas o Eintraub deu a resposta com fato, e fato que não tem margem de dúvida. É resultante de sentença de condenação transitária e julgada com passagem pelas três instâncias da justiça. Lula está preso, babaca. Não, não tem babaca. Foi o que eu falei. Quanto orgulho do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, do ministro da Educação, de todos os integrantes de um ministério técnico e competente, Moro, Guedes, Damares e por aí vai. Aliás, deveriam exigir para cargos públicos e especialmente para representar o povo no âmbito do Legislativo e Judiciário Executivo um exame de doping constante. O Tara já branca, quem quiser voltar ao pó, ali não permanecerá. Bom, texto de Júlia Turra. Tá aqui, gente, eu não posso mostrar o vídeo pra vocês, né? Mas aqui, nesse vídeo, o ministro é perguntado sobre a questão do Paulo Freire. Que cá pra nós, gente, pelo amor de Deus, né? Venhamos e convenhamos. Desde que inventaram esse Paulo Freire como patrono da educação... Cara, eu nunca... A gente não tinha escolha, tinha que aceitar, mas eu nunca aceitei não, né? É um nome que, pra mim... Enfim, vamos deixar pra lá, né? Vamos aí... Deixa pra lá. Bom, eu só sei de uma coisa. O ministro dá uma... Pra que está caralho daqui, meu amigo? Que, pelo amor de Deus... Você vê que ele começa a... Quem for assistir o vídeo vai ver que ele começa falando lá... E daqui a pouco os caras ficam agoniados. Eu, né? É o pessoal do Morning Show, né? E aí começam a tentar contradizê-lo e ele vai na lata, na pá, na puxa, peipa, tá... Resultado. Chega um momento que até eles falam... Ah, o tempo acabou, não sei o que e tal... E o cara diz... Eu acho engraçado o que o comentarista fala, né? É que nós tenhamos sortes. Quer dizer, como se o governo petista fosse bom, né? E a ideia de nós termos homens técnicos voltados e pautados para a função fosse uma coisa ruim. Bom é como nós estávamos antes, né? Com ministros da educação, que simplesmente educação zero. Vocês lembram o slogan da cabeça de vento? Não, da estocadora, não. Quer dizer, da Dilma, né? Pátria Brasil, pátria educadora. A pergunta é qual? O PT, ele só trabalha com números, gente. Com números. Eles não trabalham com realidade. Como assim, o Gley? Simples. Quando o PT colocou lá, pátria educadora, né? Ele queria dizer que o Brasil era o país que mais aprovava gente no mundo e blá, 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 que as pessoas passavam de ano. O problema, gente, é o método utilizado pelo PT nesse período. Qualquer pessoa passava, bastava ir à escola, não tinha... É tanto que hoje a gente não tem mais hoje pessoas tecnicamente formadas, a não ser que elas se interesse ou façam um curso, um estúdio em uma escola particular. Mas no meio público, cara, está literalmente desordenado. Está literalmente desordenado. Eu vou, por exemplo, às vezes eu estou pegando os cadernos da minha sobrinha, dando uma olhada. Meu, eu vejo coisas que quando eu estudava, vi em segunda série do... Segunda série ali, sendo ensinado em quinto, sexto ano. Eu falo, meu Deus do céu. Absurdo. A minha sobrinha tem uma coleguinha que ela não sabe ler. Tem que soletrar pra ela na quinta série. Na minha época. Mas nem cavaca berrasse. Você passava dez anos na primeira série. Do ensino fundamental. É fundamental que chama? Nem sei mais. Tem o ensino fundamental, tem o ensino médio. Enfim, mudaram tudo. Inventaram tanta coisa. Colocaram um tal de nono ano. No meu tempo era primeira série, segunda série, terceira, quinta, sétima, oitava. Vamos pro colegial. Hoje mudaram tudo. Quer dizer, vai, não sei. Botaram mais um ano. No fim das contas, o povo sai das escolas sem saber de nada. Como eu já falei pra vocês aqui. Eu nunca fiz uma faculdade na vida. Mas já fiz trabalhos de faculdade de gente que estava no terceiro ano. De pessoas que estavam aí no sexto período de faculdade. E eu fui lá, fiz um trabalho. E a pessoa tirou nota, quase nota máxima. Sem eu nunca ter feito a faculdade. Então, quer dizer, é um método numerológico deles. Eles trabalham com números. Tudo deles. Ah, não sei quantos milhões. Ah, não sei quantos mil. Ah, não sei quantos... Agora, na prática, na prática, é o fundo do poço. Tá aí a educação que nós estamos vendo do nosso país. Mas, infelizmente, é indo de ladeira abaixo. Você pega hoje um garoto de terceiro ano do ensino médio. Tem deles que não sabem nem fazer a regrinha da tabuada. Da tabuada. Equações. Meu Deus do céu. Meu pai, na quarta série, quando eu estudava a quarta série, ó. Meu pai, quando eu estudava o primeiro ano do colégio, acho que vai colegial, ensino médio, né? Peguei umas equaçãozinhas lá e bateu na cabeça. Meu pai fez a quarta série na época dele. O quê? Mil novecentos e cinquenta. Lá vai cacetada. Sei lá. Né? Ele pegou o negócio lá em dois palitos e me mostrou como é que se fazia. Eu fiquei assim, olhando pra cara dele. Falei, caramba. Eu quero ser assim, inteligente também. Quer dizer, hoje não. Hoje você pega um aluno de faculdade, dá um trabalho a ele de oitava série e ele não sabe ficar... Quer dizer, pátria educadora. Agora, educadora do quê? É que ninguém sabe, né? Então, o ministro, ele é um ótimo visionário nesse campo. É um cara que tem... Vamos dizer assim, é formado na área, tem conhecimento da área e ele quer trabalhar em cima de métodos científicos. Não de falácia, não de... Ah, por caramba, é método científico. Funciona, funciona. Põe aqui, vamos trabalhar. Acabou. É isso. O Brasil precisa de pessoas que trabalhem e não fiquem arrumando conversa fiada, né? Que é o que nós víamos há tempos atrás. Canal Brasil Notícias. Fui, gente. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.